Fala galera, vocês estão bão? Bom, quem fala é o Beko Estamos aí de volta Com o Beko Saiga Games Hoje a gente vai falar um pouco desse O legal desse OPS 5 aqui Eu achei bem interessante ele Cara, o controle tem uma sensibilidade incrível Por exemplo, do 4 pro 5 Se o seu inimigo está andando O chão treme, vai vibrar a GME Tanto faz o controle Vai vibrar o controle Tanto faz A forma que os inscritos utilizam na sua região Cara, interessante Então ele indica quando o cara é grande Tal, tal, está andando perto de você Legal No 4 ele não faz isso Por exemplo, esse jogo mesmo é um jogo praticamente do PS 4 Eu estou jogando no 5 Então esse é o legal Se o seu herói estiver morrendo Legal também, nesse jogo aqui Outros jogos também viram a mesma coisa O coração dele começa a bater Então o coração dele batendo O que que rola? Você sente o HP do cara Indo embora e tal, estiver morrendo Ainda não tive a oportunidade De jogar outros jogos ainda Pra ver se realmente Essa mesma coisa, mas a maioria são sim Percebendo esse jogo aqui Uma coisa legal Na opção da própria tela do jogo Tem a opção de gravar Muito mais fácil de gravar o jogo Uma coisa bem legal, no 4 é muito mais complicado Você não sabia se estava gravando Ou se você realmente estava salvando Então você ficava sempre nessa dúvida Sem saber, será que estou gravando? Aí você ia lá abrir Você estava gravando, você pediu sua gravação Por causa de que? Você abri a gravação Dessa vez não, ele demonstra que você está gravando Mostra um time contando de 3 segundos 13 milésimos, vamos botar assim Então você está ciente que você não está salvando Sua gravação, sua gameplay É isso rapaz Sai daí doidão, dá licença O controle ainda estou vendo A acessibilidade de som Então ele tem uma capturação de áudio muito bom Outra, uma coisa legal O controle tem microfone Então você não precisa mais daquela bagunça De fone no ouvido E microfone Não, você Poxa, bicho Acho mais confortável jogar sem um fone Tem gente que prefere usar o fone Ah, eu prefiro usar sem fone, galera Meu ponto de vista Conforto da dinâmica do jogo De você escutar o som De alguém te chamar De você escutar algum barulho na casa Ou cachorro latino Entendeu? Isso aí eu acho bem melhor Ser um fone Com fone não Eu fico muito focado E eu acabo não escutando Se alguém me chamar Isso eu considero pra mim ruim, né? Porque se alguém me chamar Ah, Mercado Livre Entendeu? Não vou escutar Tirando isso Cara, muito facilidade Vem muita coisa nele Que poderia ter visto no pato também Uma coisa que eu peço pra Sony Cara, deixa a compatibilidade Dos controles, cara Do 4, do 5 Pô, libera-se Esse ponto aí Por que eu falo isso? Uma coisa que eu sinto Falta muito da Sony É poder jogar jogos do Na época, né? Jogos do Playstation 1 Playstation 2 Sur 3 Cara, faz um esquema aí De vocês aí brabo Libera esses jogos Nada de que seja Lá tem que pagar não Venda Bota pra vender, velho Faz a mídia Bota a mídia digital Mas vende Eu compro Não sei se alguém vai comprar também Já pensou? Joga Resident Evil 1 No Playstation 1 No Playstation 1 No Playstation 5 Cara, interessante Cara Castlevania Vem Castlevania agora Em breve também Vem aí Eu vi Castlevania Iconia da noite Se eu não me engano Eu acho que os dois 16 reais Alguma coisa assim O Resident Evil 3 Nada contra o remake do 3 Eu não gostei do remake do 3 De coração Falo pra vocês Por que o 3 Eu não gostei? Voltou muita coisa E o 4 Veio regaçando Muito bom no 4 Mas deixa essa compatibilidade Eu me lembro Na época do 1 E do 2 Você pegava o controle Do 1 E do 2 E ele funcionava Perfeitamente controle A diferença Lógico Né Esse aí Vocês Poderiam deixar Nessa seção do controle Que é uma pegada Diferente De o 4 Por o 5 E na época Do 2 Por 1 Também a pegada Era diferente Ah Mas eles Tinha a mesma coisa Não O Playstation 2 Da época O controle Ele tinha Uma pegada Diferenciada Que nem um dos 5 Sempre tem Algo a mais Sempre vai ter Sempre vai existir Então O vídeo a mais O outro Falando Um pouco Do controle Coisas Que eu não Procuro Não achei Assim direito Alguém falando Explicando controle De pegar Algum item De quando tem Algum vilão Por perto Mas explicando Como ligar O videogame Desligar Enfim Ele tem Umas portas Aqui Que eu nem sei Se vão capturar Vou até fazer Um teste Aqui Para ver Vocês vão capturar De facilidade De troféu Você vê Troféu do game Se você estiver Jogando Pratinando Muito mais fácil Você jogar Segurar o botão No PS Ficar o tempão Segurando Até Poxa Até quando aparecer Você aperta O botão no PS Já vem todas As dicas aqui De notificação De coisas que precisa fazer Captura de tela E ali Está mostrando Está gravando Não sei se vai aparecer Para vocês Para mim Está mostrando Está gravando Eu consigo ver E meu troféu O meu foco Agora é zerar No modo clássico E ele vai indicando Aqui Muito mais fácil E a tela do jogo É lá atrás Fora a interface Dele que dá melhorada Ah eu quero O principal Quero sair principal Porém o controle Não tem uma duração Muito boa Se você deixar tudo No máximo Ou até no médio A duração da bateria Dele não é muito boa Estou percebendo aqui Mas enfim Demais Muito bom Quem quiser comprar Compre Quem poder comprar Compre Se teve dúvida Sobre o controle E queria saber Um pouco mais Sobre o controle Está aí Espero que tenha matado Essa dúvida Que era a mesma dúvida Que a minha Não sei questão De jogo online Como é que fica Se eu no PS4 Ligar E tiver meu jogo Se eu 5 tiver ligado E poder jogar Ainda vou fazer Esse teste E vou confirmar Para vocês Se ele tem Alguma diferença Entendeu Só no cabeça E é isso aí Obrigado a todos Valeu Tchau Tchau E até uma próxima E vamos Depois pegar alguns Games para brincar Para jogar E fazer gameplay Jogos que eu já detonei Jogos que eu já joguei E zerei Não tem necessidade De fazer Fazer jogos diferentes